Toda vez que eu posto um vídeo aqui no meu canal, eu abro as portas da minha casa e da minha vida pra vocês que estão assistindo. Então, esse episódio não poderia ser de outra coisa a não ser de vizinhos. Intro da Blogueira de Baixa Renda Está começando mais um vídeo aqui no meu canal, mas antes de qualquer coisa eu gostaria de pedir pra você Se inscrever, curtir, compartilhar, ativar o sininho, compartilhar com famílias, amigos, grupo do trabalho Compartilhar com os vizinhos Com os vizinhos, porque o tema de hoje é vizinhos Sim Então, gente, aqui está o nosso microfone adaptado para duas pessoas Eu quis chamar o Guilherme pra participar porque eu quis, ele é meu marido, ele precisa fazer as coisas que eu peço Você vai gravar com essa toquinha, amor? Vou, porque está frio Está muito frio, vocês não fazem ideia Muito, não é o frio lá de Curitiba, menos 500 graus, mas está frio Porque aqui no Rio de Janeiro, 20 graus, gente Já bota o casaco Meia Ontem a gente foi sair de casa, estava tipo 16 graus 16, nossa, muito frio Muito frio Aí a gente saiu de casaco, meia, calça, tudo empacotado Aí a gente acha que a gente está emocionado, mas chegando na rua tem gente de touca, então está tudo bem Exatamente Tá, vamos falar de vizinhos Antes de fazer essa série, eu assisti toda a série da Passa, lá do Passa em Casa, a gente trocou várias figurinhas, enfim E eu fiquei com muita vontade de fazer um vídeo sobre vizinhos também, porque ela falou sobre a perspectiva dela de vizinhos e eu tenho uma aqui da comunidade, da favela, que é muito diferente da dela, então eu achei muito importante fazer E o que o minimalismo tem a ver com a questão dos vizinhos e da vizinhança? Você sabe? Não Eu sei, porque eu pensei Você não é o personagem, né amor? O Guilherme só está aqui Eu só estou existindo É, só para, sei lá, fazer algum comentário pertinente, porque ele é ótimo nesses comentários pertinentes Quando a gente está nesse processo de mudança para uma vida mais minimalista, a gente tira coisas da nossa vida para dar valor a relações, a sentimentos Aí isso tem a ver com os vizinhos Sim Agora eu saquei A minha relação com a vizinhança sempre foi aquela relação clássica de baixa renda, tipo, todo mundo se conhece, todo mundo se fala Todo mundo se empresta coisas Empresta coisas Falta luz, vai todo mundo para a rua conversar, entendeu? É assim E sempre foi assim comigo Eu tenho lembrança de quando eu era pequeno, que eu morava em Japeri, que dos vizinhos Que os vizinhos da frente eram muito legais e, tipo, a gente ia brincar com eles, soltava pipa na live, todo mundo junto Caramba Tinha os outros vizinhos que eram um casal, assim, que eles eram bem reservadinhos, sabe? Casal de igreja e tal E eles eram muito legais também Então, tipo assim, minhas primeiras lembranças de vizinhos foram boas Sempre tive aquele hábito de ir para a frente da minha casa, conversar com os meus vizinhos Em todos os lugares que eu morei Mas eu tenho uma lembrança muito forte quando se fala de vizinho sendo baixa renda É que, lembra daquela casa do rato? Que eu e minha mãe morávamos, que eu tenho rato, calor, telha É, toda essa história que eu falo A casa do rato, ela é assim Foi a pior época da nossa vida em relação à questão financeira e tal, né? E a gente teve uma vizinha que ela é uma das menores amigas da minha mãe até hoje, que é a Dorinha Maravilhosa, Dorinha Que a Dorinha também não tinha uma situação socioeconômica muito expressa da nossa E eu lembro, assim, da minha mãe não ter nada e a Dorinha pegar a única cebola que ela tinha Dividir no meio pra que as duas tivessem cebola em casa pra temperar arroz, sei lá, sabe? Ou feijão, o que tivesse E assim, a gente... E toda vez que eu penso em vizinhança, eu penso nessa troca Porque todos os vizinhos que eu tive, cara, sem brincadeira É lógico, tem aqueles malas que ouvem música alta e tal Mas assim, que ouvem música alta só... Ele não é só mala por causa disso, só pra gostar Porque a gente também ouve música alta Sim, a gente também ouve música alta nos horários É, alternativas É... Mas toda lembrança que eu tenho de vizinho, assim, eu lembro muito dessa troca E da gente precisar e a gente construir o laço Às vezes os vizinhos serem mais íntimos do que o monte de parentes que a gente tem, né? Vizinho ser próximo é uma coisa muito característica de baixa renda Muito Porque se você parar pra analisar, é meio que... Você vê por cima, assim Quanto mais dinheiro você tem, mais você se isola Sim O pessoal mora em condomínio, fechado E já começa aí, é um tipo de isolamento E dentro do condomínio, você fica isolado na sua casa Então, tipo assim, às vezes você tem um vizinho há anos E vocês não sabem nenhum nome do outro Apartamento, sabe? É pior ainda Apartamento é pior ainda Porque você não tem esse hábito de... As pessoas não costumam se encontrar, né? Não tem onde se encontrar Então, assim, baixa renda já começa aqui na comunidade Já mora todo mundo colado É Aí você... Aqui é, parede com parede Aqui é parede com parede É frente a frente, sabe? Se a minha vizinha aqui do lado andar muito forte, a gente ouve os passos dela Então, tipo, a gente tem que se adaptar Todo mundo se vê, sabe? Nem que você fale um bom dia, boa tarde, sabe? Tempo inteiro se vê Exatamente A gente se grita pra conversar um na frente do outro Eu tenho uma relação muito próxima com a minha vizinha da frente Foi ela que deu o sofá pra gente Foi ela que deu o sofá pra gente Existe esse tipo de coisa Como ela deu o sofá pra gente? Eu, como vizinha dela, vi que ela comprou uma cama E ela pegou a cama, deu pro irmão dela E o irmão dela que dormia nesse sofá cama Tava dando o sofá Tava livre Aí a gente só... Eu só tenho esse sofá porque eu moro em frente à casa dela Exatamente Porque mesmo ela sendo a minha amiga Ela não ia falar que tinha um sofá à cama Ela ia jogar fora Porque ela não ia pensar Não ia ter essa, né? Então, Keyla, muito obrigada pelo sofá, amiga Inclusive, tá? Estamos aproveitando muito Os vizinhos podem ser pessoas que atrapalham o seu trabalho? Sim, se você trabalhar em casa é igual eu Exatamente Precisa de silêncio? Precisa de silêncio? Ó, mas eu sei que todos os lugares Sendo classe baixa, média ou alta Existe vizinho barulhento Isso é fato Quando você mora em apartamento, existe Quando você mora em condomínio, existe Não é à toa que os vizinhos da Anitta Vivem chamando a polícia pra ela baixar o som Quando ela faz churrasco Mas aí também pode ser uma coisa que a gente pode dizer o seguinte A Anitta, ela era baixa renda Então, a gente tava acostumada a fazer esse tipo de coisa E lá era bem normal Lá é o anório cordial Devia ser bem normal fazer isso, né? Não, mas o que eu quero falar com essa questão De todas as classes terem vizinhos barulhentos Que existe, tudo bem, existe Mas quando você fala de barulho na favela É diferenciado Porque na favela não tem limite, velho Não tem limite As pessoas botam o som alto Depois das 10, muito Na primeira casa que a gente mora A gente tinha uma vizinha que, nossa senhora, né amor? No meio da semana, com o som alto Depois das 11 E aí é complicado Porque a gente tem que aprender a lidar Exatamente Porque a gente pode reclamar, pode Mas a gente não tentou Mas e aí? Vai chamar a polícia? Ai, teve aquele cara Lembra do vizinho que ligou o som altão? Nessa mesma casa Foi esse, pô É esse que eu tinha falado Ah, era isso que você tava falando? Eu tava falando da menina que tinha mais criança Não, ele é o pai dela Ai, em tudo da família Mas o pai dessa menina, né? Não sei o que aconteceu no dia Ele ligou um som Não, absurdamente alto Absurdamente alto E ficou, olha Tipo, já tava irritando E tipo, parede com parede Gente, aqui ó, mora uma pessoa Ali mora uma pessoa Minha mãe mora em cima Meu vizinho de baixo com certeza Deve detestar Os passos do Guilherme Porque Guilherme, ele parece um cavalo andando Potoque, potoque, potoque Verdade Fiz assim Aqui onde a gente tá morando agora A gente dá mais sorte Que o pessoal coloca som alto Sim, fim de semana Fim de semana Pode passar das 10? Pode porque é fim de semana Então eu não ligo Mas durante a semana, cara, não tem Todo mundo se respeita aqui, sabe? Todo mundo Acho que também é pelo fato de todo mundo trabalhar Então todo mundo tem que acordar cedo Todo mundo trabalha muito E uma coisa muito legal Que a gente ainda preserva É pegar coisas emprestadas, né? Inclusive a gente tem que pegar a escada ali Da Keyla Pra gente pintar a parede hoje Pra pintar a parede Então a gente preserva isso ainda, né? Sim Ah, gente Sem contar que quem é a minha master vizinha? A minha mãe Então vocês que me acompanham lá no Instagram Vocês sabem Que eu sou uma pessoa Que praticamente a gente mora com ela Foi uma extensão da nossa casa Foi uma extensão da nossa casa É, a gente vai lá Quando não tem o que comer aqui Esse final de mês Foi difícil Foi muito difícil Esse final de mês de mês A gente ainda tem que fazer compra, né? Foi muito difícil pra gente, né? Porque a gente A última vez que fez compra Foi naquele vídeo E já acabou tudo que tinha Se bem que ainda tem carne A gente só precisa dos complementos É, tem carne, tem arroz, tem feijão A gente só precisa das coisas pra tomar café Verdura e legumes Um leite Mas enfim Já chegamos no quinto dia útil Que foi sexta Sexta-feira Já vamos fazer compras Mas enquanto não... Não tanto, tá, gente? É, tem mil anos de compra E pagar a conta Esse final de mês A gente teve que pegar bastante coisa Da minha mãe Que foi mais difícil pra gente Mas é uma troca Às vezes a minha mãe ainda tem carne Ela vem aqui embaixo Pega uma bandeja de carne Pra fazer É super normal Às vezes a minha vizinha da frente Que é a que eu mais tenho intimidade, né? Que me deu o sofá Eu já falei dela Que será que esse é um vídeo Puxando o saco daquele? Daquele, né? Talvez Do nada ela faz umas tortas Ela, ah, eu fiz uma torta aqui Vem cá pegar E traz um pedaço Tipo, alimenta Uma semana, gente Não, três pedaços Inclusive tem um prato dela Que tem que devolver Tem que devolver Qual é a conclusão desse vídeo? Qual é? A conclusão é Não tem conclusão? Não, tem sim A conclusão é Que se baixar renda Faz com que As pessoas sejam mais unidas Eu acho que é isso Não, gente Acho que a falta do dinheiro Faz a gente se unir Não sei se é falta de dinheiro Eu acho que é assim Talvez seja Ah, tá Eu acho que eu consegui Consegui, né? Montar aqui o pensamento Quanto mais baixa renda você é Mais adversidades tem na sua vida E o ser humano tende A se unir E se ajudar nas adversidades Nas adversidades Então meio que inconscientemente Você sendo muito baixa renda Você tem adversidades O seu vizinho tem adversidades E um ajuda o outro A gente se une Pelas adversidades Ser humano se une Na adversidade Na adversidade também E dificuldade Problemas Na adversidade Exatamente A gente se une Ai, nossa Fato que a gente se une Como que a nossa relação Com aquela se uniu de fato? O dia que tava faltando luz Nossa, aí Pra você ver É Foi naquela vez Que faltou luz muito tempo Por causa da chuva E a gente tava O que acontece? Falta luz Falta luz Aqui faltou luz Só que nas casas da frente não Porque são duas fases diferentes Então a gente tava sem luz Ela tinha luz O que que ela fez? Ela ofereceu Uma extensão Uma extensão da casa dela pra nossa Pra gente poder ligar o ventilador E conseguir dormir Carregar o celular E conseguir dormir Nossa senhora Meu Deus Que coisa linda Como a gente se uniu na adversidade E se fosse ao contrário A gente faria a mesma coisa A mesma coisa Aí depois aconteceu Um dia também De faltar luz E ela A porta dela emperrou Aí a gente Se amou de fato Sim A porta dela Trancou Aí a gente Ela não tava conseguindo abrir Aí foi eu e Guilherme ir lá E arrombar Arrombar outra porta dela Aí a gente ficou amiga pra sempre Aí pronto Amizade sincera Ai gente Amo muito E vou levar aquela pra minha vida Com certeza Porque as adversidades fazem o que? Unem as pessoas Pronto Aí que a gente O que que a gente tirou disso? Que a adversidade une as pessoas É Não importa se é baixa renda ou não Mas assim Quando você é mais baixa Mas o que eu disse é o seguinte Quanto mais baixa renda Mais adversidades Mais unidos Entendeu? Quanto mais baixa renda Mais problema tem Exatamente Então aí se une de fato Meu Deus do céu Esse vídeo ficou muito Muito gostoso de fazer Muita mensagem Passada Muita mensagem A conclusão foi essa Mas o que a gente pode fazer Pra melhorar nossa relação com o vizinho? Conhecer mesmo Tem mais adversidade Não Conhecer mesmo Saber assim Pô O meu vizinho aqui de baixo Eu acho que ele trabalha à noite Não tenho certeza Acho que sim Ele trabalha muito Eu sei que ele trabalha Eu sei que ele trabalha muito Já me deu várias caronas aí Muito obrigado Carona também é uma coisa muito importante aqui no mundo A gente dá muito um pro outro Porque meu Deus do céu É muito alto É muito alto Aí Conhecer mais os vizinhos Sabe o horário de trabalho dele Pra respeitar as horas de sono Sabe? É tudo uma troca Quando a gente respeita o outro Tá Tem pessoas que não gostam de ser amigáveis É Mas eu acredito assim No bem da sociedade Que as pessoas estão querendo evoluir Pra melhor Então vamos conhecer mesmo Nosso vizinho Tem uma coisa também Antes de a gente acabar esse vídeo O Baixa Renda tem muito de deixar Muita porta aberta Mas não é porta aberta Tipo assim Vou sair de casa e deixar minha porta aberta Não Mas tipo A gente está aberto a fazer amizade Sabe? Com os vizinhos Eu não sei se é uma coisa da favela Porque eu sempre morei na favela Então eu não sei te dizer É uma coisa sua ou se é verdade É Mas gente A gente sempre teve esse coração aberto Pros vizinhos E fazer amizade E pedir coisas Mesmo quando eu não tenho intimidade Eu vou lá e peço Que é a diversidade Então vamos ser mais amigáveis Sim Né? Porque o minimalismo vem pra fazer isso Pra gente tirar coisas E dar valor aos sentimentos Às relações E não Por que não fazer isso com a nossa vizinhança, né? Exatamente Então gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Com a participação incrível do meu marido Participação especial Te amo, vida Beijinho A sua melhor amiga era a sua vizinha Exatamente Letícia Ela é minha vizinha Ela era, né? Agora ela tá morando em Curitiba Que está frio Curitiba não Ela tá morando no Paraná, no interior Mas, né? É frio igual É Não importa Se você mora no sul Você vai falar que lá está mais frio do que aqui Menos de 200 graus Vai falar É um bordão clássico Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueçam de curtir, compartilhar Se inscrever no canal Deixar o sininho Se você tá chegando aqui agora Essa é uma série de 21 episódios E esse já é o episódio 20 Esse é o 20 Isso aí Então assiste os 19 episódios que tem atrás Então vai lá que tem uma playlist com 19 episódios atrás E agora a gente vai pintar a nossa parede Pra gente gravar o nosso tour, né amor? Exatamente Que aí é o último episódio Ai, gente Ao final desse vídeo vai ter um jingle aí E umas indicações de vídeo Ah, é, gente Todo final de vídeo aparecem uns cards Que aí eu deixo relacionado O último vídeo que eu postei E alguma outra coisa interessante Que eu gostaria que vocês assistissem No caso eu vou deixar a playlist de 20 episódios Agora a gente vai lá pintar essa parede Porque tá chegando o vídeo do tour E hoje é domingo Vamos adiantar Pra descansar e trabalhar amanhã E esse vídeo entra amanhã Segunda, hoje Entra hoje Entra hoje? Não, hoje porque vai ser amanhã Ah, tá Então entra hoje É A gente vai continuar falando sobre minimalismo? Vai Porque é uma mudança que tá acontecendo na minha vida E eu acho que tem tanta coisa pra falar Minimalismo é tão interessante É o estilo de vida mesmo, né? Exatamente E se a gente quer adotar estilo de vida A gente pode falar dele Vai falar sempre Até o momento da gente ter uma tiny house E ser o auge do minimalismo É porque as pessoas estão achando Que a gente não vai falar sobre minimalismo Porque a série tá acabando Não, eu fiz essa série Pra você se inspirar e se motivar Com toda essa segurança de episódios Mas eu ainda quero Já tem até alguns vídeos que eu quero fazer Pode ser que o tema principal do vídeo Não seja minimalismo Mas tudo tem a ver Dentro do vídeo a gente vai falar Porque aqui é o maior canal Baixa renda da internet Se não for maior A gente tá em busca de ser o maior A gente tá no caminho Eu acho que a gente tá no caminho Tá no caminho A gente vai falar sobre várias coisas Na perspectiva de baixa renda Então se vocês são baixa renda Se identificam comigo Se vocês gostam de mim Se vocês se identificam com minimalismo Ou se você gosta desses olhos lindos do Guilherme Se inscreva no canal Então até o próximo vídeo Se você também não for baixa renda Você se inscreve Se você gostar do que tá sendo falado Você se inscreve Não precisa ser baixa renda Se você gostar do carisma Desse cristal lapidado Você se inscreve também Tá quase uma propaganda eleitoral Esse final de vídeo, né? Outra coisa que eu quero falar aqui Antes de acabar esse vídeo É que tenho seguidoras Que não são baixa rendinhas Mas baixa rendinhas Não é só quem é baixa renda Baixa renda não é uma condição financeira É um estado de espírito Baixa rendinha São todas as pessoas que me seguem Todas as pessoas que seguem Blogueiras de baixa renda Baixa rendinha Então não se sinta excluído Quando eu falo baixa rendinha Porque todos estão aqui No meu coração Tá bom, gente Até o próximo vídeo Beijo Agora eu posso pintar a parede Que eu quero muito pintar essa parede Tô inspirado Impirado Acho que minha mãe tá fazendo almoço, amor Vamos... Tá fazendo a galinha Vamos comer Assista outros vídeos da blogueira Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto